Sua única rotina era igreja, escola e casa. Luto descanse em paz. Oi, meu nome é Lara Maria. Eu só tinha 12 aninhos eu era uma garotinha meiga de sorriso tímido e cheia de vida mas eu estava desaparecida desde o meio-dia desta quarta-feira, 16, em campo limpo paulista quando inocentemente sai de casa para comprar um refrigerante no mercadinho da esquina e no caminho de volta encontrei com o desamor e maldade. Percebendo que o tempo passava como louca a mamãe procurou por mim, ela foi na casa de amigas em tudo que podia procurar, vi todo o seu esforço mamãe o bolo que estava pré-pronto na geladeira para o meu aniversário já não vai poder decorar e eu vou ter sempre 12 anos já pode parar de me procurar e agora quem sabe deitar a cabeça no travesseiro e descansar pois não dorme há dias na mamãe. Descansa na paz de Cristo porque o meu espírito já repousa de toda maldade nos braços do meu Criador obrigada de todo meu coração a todos que oraram para que eu fosse encontrada bem e com vida, mas, infelizmente no país chamado Brasil isso não será possível e meu corpo já sem roupas e coberto com massa de cal foi encontrado neste sábado, 1903, em uma região de mata próximo da minha casa casa no bairro JD. São João. Minha blusa rosa, shorts cinza e chinelos estavam jogados ao lado do corpo, a mamãe, papai, maninha e familiares ainda não acreditam. Não vou mais voltar eu sei mas peço que vigiem com seus pequenos pois o perigo está mais próximo do que imaginam. Eu saí de casa no dia 16 de março de 2022 só para comprar um refrigerante e não voltei para o aconchego do meu lar. É muito triste saber que enquanto as leis não forem mudadas estarem longe de ser a última vítima de tanta maldade e créditos da homenagem Sargento Alexandro.